Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui em ter mais um vídeo de volta do GTA San Andreas, cara, pra essa missão da delícia aí, essa missão da delícia, cara, Jailson Mendes contra Paulo Guina, é a vingança do Jailson contra ele, é, assim, é, é entendível, não sei, né, depende do ponto de vista de cada um, né, então, vamos ver como é que se passa, a história dessa missão, meu Deus, cara, vocês, cada dia que passa, é uma criatividade que, parabéns, mano, vocês, tem muita criatividade, cara, muita criatividade, mano, sério, eu tô passado, assim, e tal, vamos lá, cara, vamos lá, então, iniciar essa missão da delícia, e vamos ver como é que é essa vingança deliciosa, cara, o link da missão vai estar na descrição, e as informações do autor, do moço que me mandou, muito obrigado, moço, vai estar aqui também na descrição, beleza? Vamos lá, Jailson, vamos lá, Jailson, a vingança de Jailson, nossa, ela vai atendendo o celular, mano, que é isso? Eita, epa, tá traindo, Jailson, onde? Juvenal, velho, no boteco da Ghost Street, Jailson, vai me esperar, vou lá matar ele, vai no boteco matar o Paulo Guina, meu Deus do céu, ajuda eu, ó, Jailson, mano, Vamos ficar aqui no lugar, claro, porque a gente tem que ver, Jailson, né, cara, ó, aí, ó, meu Deus do céu, ó, traição, gente, que deselegante, né, gente, não traia, cara, isso é deselegante, é deselegante, ó, é a cor do carro dele, cara, ó, minha filha, com licença, eu tô falando com a minha gata, Ai, gata, é um animal, sabe, conhece um gato, cachorro, não tem? Ai, minhau, sai, para de morder, é, cara, porque ela fica aqui comigo, né, gente, é o bichinho, é, cara, animais pra sempre, no YouTube, o coraçãozinho, Vamos chegar aqui no boteco, então, e matar, isso que eu falei da minha gata, tem tudo a ver com a história da missão, né, tudo a ver, cara, e o nome da minha gata é minhau, tá, só pra vocês ficarem sabendo, Por que minhau? Porque ela não ia, vamos lá, cara, vamos chegar aqui, mano, vamos chegar aqui, que deselegante, Paulo Guina, traindo o rei Jailson, cara, como é que a pessoa pode trair Um ícone desse na internet, isso aí é deselegante, deselegante, malta o Paulo Guina, é pra entrar, né, vamos ver, cara, se é elegante ou não, hein, vamos ver se o Paulo Guina tá com a molesta ou não Cadê ele? Cadê ele, mano, cadê ele? Eu não tô vendo ele, não, será que é intencional? Será que é esse cara? Será que é tu? Será? É tu, né, mano? É ele, tá bugadão ali, velho, aê, mano, matei, já me livrei daquele miserável, juvernal, que bom, meu Deus, velho, já isso, agora vou tomar o suquinho de laranja, é, cara, missão curta, mas missão da delícia, mano, fala aí se não é missão da delícia, cara, não tem como, cara, com o rei Jailson não tem tempo ruim, É só elegância e elegância, entendeu? É assim, cara, tadinho do Paulo Guina, mano, né, foi trair o rei Jailson, dançou, né, eu achei que seria, assim, tipo, virado pro outro lado, sabe? Sabe? Não sei, deixa pra lá, né, enfim, uma missão bem curta, galera, mas eu achei, eu vou apostar mesmo assim, porque eu achei legal a missão e eu sei que vocês gostam muito do rei Jailson, então tá aqui uma missão da zoeira pra descontrair esse domingo que é melhor que as pegadinhas, pegadinhas do Faustão. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de aquela avaliação, videozinho curto, porque a missão foi bem rápida e é isso, cara, tchau, até o próximo vídeo, confere os vídeos elegantes que saiu hoje, cara, que sua elegância, tchau!